Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Fradi e hoje eu estou aqui com muita satisfação para fazer esse vídeo. Quando eu comecei a trabalhar em 1993, era um dos grandes mestres acadêmicos que eu cultuava. A gente não tinha naquela época, década de 90, em que o mercado acadêmico brasileiro era um mercado muito forte. A gente nunca que conseguiria ter, vivendo no interior, jovem, com apenas 20 e poucos anos, eu com 23 anos, começando a trabalhar uma obra de Batista da Costa, de Antônio Parreiras, destes grandes mestres. Com o passar do tempo, hoje, privilegiados por Deus, nós temos inúmeras em nossa galeria. Mas naquela época, ainda conseguíamos ter algumas obras de Van Dyck, Edgar Walter e desse grande mestre que foi Armando Vianna. O meu nome é Paiva Fradi e hoje é um vídeo que faço com muita satisfação. Armando Vianna foi um artista excepcional. Para se ter uma ideia, os grandes mestres da época eram Eliseu Visconti, de Carlos Oswald, de um artista da Costa, de quem ele ganhou o concurso da decoração do teto do Salão Amarelo do famoso Palácio do Catete, inspirando-se nos mitológicos triunfos de Júpiter. Foi o artista escolhido para pintar, aí sem concurso, o retrato oficial do presidente Getúlio Vargas. Em 1937, o famoso quadro retratando a chegada do príncipe Dom João à Igreja do Rosário, também é pintura de Armando Vianna e hoje é do Museu da Cidade do Rio de Janeiro. Ele decorou o Pavilhão do Brasil nas grandes comemorações da fundação e restauração de Portugal, em Lisboa. Hoje as obras, Expulsão dos Franceses em 1567, A Derrota dos Franceses, A Prisão de Duclerc em 1710, pertencem ao Museu Histórico Nacional. As outras obras se perderam na época da guerra. Ele decorou com vitrais o teto do Salão Nobre do Palácio da Guanabara, com cenas da benção das bandeiras da Batalha dos Guararapes e da Guerra do Paraguai. Também da proclamação da República e da apoteose ao Brasil. Essa está ao centro. Ele decorou, por incrível que pareça, o Carnaval do Rio de Janeiro, a partir da década de 30. Foi quem decorou e criou a decoração da Praça 11, a Avenida Presidente Getúlio Vargas, com painéis de azulejos coloridos, criados por ele. Armando Viana transformou a Igreja do Rosário dos Homens Pretos numa espécie de museu de arte sacra particular. São tantas as obras dele lá. Ao lado de Antônio Parreiras e do Eliseu Visconti, grandes mestres também da época, fez parte do Conselho Nacional de Artes, a mais importante instituição artística da época. Batista da Costa faleceu em 1926, exatamente no ano que seu amigo Armando Viana ganha o prêmio Viagem ao Estrangeiro. Manuel Santiago, Cândido Portinari, foram grandes nomes da mesma geração. Só chegariam lá depois dele, em 1927 e 1928. Ele em 1926. Em 1897, ele nasceu na rua São Cristóvão, atual Largo do Estácio, no Rio de Janeiro. Filho de português e de uma mulata descendente de escrava alforreada. E era um sucesso esse grande artista. Em 1919, juntamente com Oswaldo Teixeira, ingressa no curso livre da Escola Nacional de Belas Artes. E em 1921, torna-se aluno da Escola Nacional de Belas Artes e recebe menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes, no seu primeiro ano. Em 1922, conquista a medalha de bronze e em 1924 a medalha de prata. Em 1926, conquista o prêmio Viagem à Europa com a tela Primavera, hoje no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Em 1927, embarca no navio Poconê com destino a Lisboa. Em 1928, ganha a medalha de ouro no Salão da Sociedade de Lisboa. Ele chegou lá e já ganhou a medalha de ouro. Em Paris, o Alfredo Galvão, que já morava lá, ajuda-o a conseguir um apartamento que virou residência e ateliê. E ele estuda na Academia Grand Chaumier. De volta ao Brasil, o sucesso da Europa desperta o interesse pelas suas obras e expõe no Rio e em São Paulo. Foram algumas exposições muito importantes. Em 1942, torna-se membro do júri do Salão Nacional de Belas Artes. Em 1946, ele pintou os painéis do teto da Igreja São Jorge, no Rio de Janeiro. E em 1947, ele ganhou a medalha de ouro no Salão Paulista de Belas Artes. Em 1949, é nomeado professor no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Permanecendo 20 anos. Em 1951, ele recebe o diploma de grau acadêmico da Academia Brasileira de Artes. E em 1952, torna-se diretor do Instituto de Belas Artes. Em 1954, o Museu Nacional de Belas Artes faz uma grande exposição individual de Armando Vian. Devido ao enorme sucesso, em 1958, o museu realiza uma nova exposição. Em 1962, ele viaja novamente para a Europa para juntar-se à pintora Marie Louise Matos, que depois vem a ser sua esposa. Que em Paris, gozava também de um prêmio viagem que ganharam em 1960 do Salão Nacional de Belas Artes. Em 1963, ele ganha o prêmio de honra da Associação dos Artistas Brasileiros. E em 1965, comemorando o quarto centenário do Rio de Janeiro, a convite da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, inaugura no Palácio Pedro Ernesto uma exposição individual com obras sobre os aspectos do Rio Colonial. Isso foi fantástico! O Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1966, realiza uma exposição retrospectiva dos 50 anos de pintura de Armando Vian. Em 1967, recebe a medalha de honra do Salão Nacional de Belas Artes. Laurel Máximo, que não era concedido, havia 20 anos. Em 1968, recebe a grande medalha de honra da Academia Brasileira de Artes. Primeiro foi do Salão, depois da Academia Brasileira de Artes. Em 1970, faz com Marie Louise uma volta na Europa. E em 1971, recebe a medalha de ouro do Salão da Sociedade Brasileira de Belas Artes e homenagem especial no Salão Nacional de Belas Artes, por ser o primeiro brasileiro a expor ininterruptamente por 50 anos. Olha o currículo desse artista! Em 1975, a Sociedade Brasileira de Artes expõe, inaugurando a Galeria Eliseu Visconti, obras do grande mestre de Armando Vian. Em 1983, ao completar 86 anos, realiza a exposição retrospectiva de 70 anos de pintura. Em 1985, o Museu Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebe das mãos do Presidente da República, José Sarney, o diploma de homenagem e agradecimento em nome do povo brasileiro pela grande contribuição prestada ao longo de toda a vida à nossa arte, recebe Armando Vianna. Em 1987, aos 90 anos, recebe uma homenagem da Sociarte de São Paulo, com uma belíssima retrospectiva, na Casa Portugal. Faleceu no Rio de Janeiro em 1991, aos 94 anos de idade, ainda trabalhando. Hoje falamos desse grande mestre que foi Armando Vianna, um dos artistas com quem aprendi muito de arte. O meu nome é Paiva Frade. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo, tchau!